Mais uma vez conosco, tá aqui de Angatuba, joinha, grande joinha, vamos lá É com você, Angatuba, com Zé Martins e Pei Níñez O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada Oh, my thing Você está perdendo No! 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 Primeiro Amém.